Música Olha só meu povo que você está vendo agora aqui na tela do Namir Isso daí, aparentemente são dois camaradas chegando em uma oficina de uma maneira normal, né? Aí o camarada dá uma conversada com o mecânico, diz olha só, o pneu da minha moto está desse jeito aqui, está desse jeito lá, está aqui, está com lá E aí ele diz, ó, tem como ajeitar? Tem como ajeitar O camarada vai buscar as ferramentas e aí você vai ver o desfecho dessa história com a Bárbara Mitoso que conta pra você a partir de agora na tela do Namir O assalto aconteceu em uma oficina na Avenida Silves, no bairro Raiz Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que dois homens chegam nesta oficina Eles pedem um serviço como se fossem clientes, segundo testemunhas, eles pedem aí pra que o borracheiro verifique o pneu da moto Eles pedem um serviço ali para o pneu da moto que eles estão E aí eles esperam, alguns minutos, eles esperam o momento oportuno pra poder anunciar o assalto É possível ver nas imagens que o rapaz que está perto da moto, ele observa todo o movimento E então, em um determinado momento, ele saca a arma de fogo que está escondida em sua bermuda E anuncia o assalto Segundo testemunhas, os dois homens levaram a renda, levaram os pertences de todas as pessoas que estavam ali presentes Tanto dos funcionários quanto dos clientes Eles fugiram sem ser totalmente identificados Mas eles vão ser identificados por conta das imagens de câmeras de segurança A polícia vai atrás desses dois homens que pensam que podem cometer assaltos e saírem ilesos Essa não é a primeira vez Todos os dias, aqui no programa, nós recebemos mensagens e ligações Pra informar sobre assaltos na região da zona sul da cidade E a população reclama pela falta de segurança pública Eles pedem aí uma atenção mais especial nessa região Eu volto com você ao estúdio Obrigado aí, Bárbara Mitoso E dessa maneira, meu povo A gente vai encerrando o programa desta quarta-feira Eu quero agradecer a oportunidade de ter entrado na sua casa através da televisão e através da sua audiência Grande abraço pro povo do Facebook Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra Porque você pode ser o próximo a entrar na mira E agora eu quero chamar a minha querida e talentosíssima Patrícia de Paula Que estará hoje substituindo a Márcia Lasmá A troca aí é só de pessoa Porque a inteligência e até mesmo a simpatia é a mesma Oi, Luiz, que maravilha Estava com saudades também de ficar aqui um pouquinho só Mas olha só, Luiz, você sempre conheceu É um excelente trabalho, um trabalho que é líder de audiência na nossa cidade E é sempre um grande orgulho ter profissionais Que estão sempre comprometidos com a população Um beijo pra você e pra todos os telespectadores na mira E continua com a gente aqui no Agora, hein, gente?